Música Fala galera do Youtube, beleza? TG Walker Craft aqui, trouxe mais vídeo E bom galera, dessa vez a gente tem mais vídeo de Minecraft né E seguinte galera, sejam todos muito bem vindos a mais um episódio da segunda temporada de The Walking Craft galera Bom galera, e no último episódio como vocês puderam ver, a gente achou essa ravina aqui galera Debaixo de casa também né, a gente tinha achado outra ravina no outro episódio também Aí depois no episódio passado a gente achou essa aqui galera, agora a gente tem duas ravinas debaixo de casa né E mano, eu percebi que essa ravina aqui é bem melhor que a outra galera E no último episódio eu fiquei de explorar essa aqui ó, de explorar essa caverninha aqui que eu achei né E é isso aí mano, agora vamos continuar aqui de boa Beleza, vou colocar esse bloco aqui só pra essa lava não me acertar né Beleza, futuramente eu vou tirar essa lava daqui galera E mano, essa caverna aqui parece ser grande velho Ué, será que ele tem uma saída galera, pra gente ir lá pra fora? Deixa eu dar uma olhadinha velho Ah não galera, acho que não E mano, eu acho que a gente pode ter uma chance de achar diamante aqui nessa caverna velho Caraca mano, aqui tem carvão, depois eu vou pegar mais carvão Beleza galera, já achamos ouro aqui velho, caraca velho Só que eu acho que o ouro não dá pra gente aproveitar muito galera Que tipo assim velho, o que a gente vai fazer com ouro? O máximo que dá pra fazer com ouro é maçã dourada né galera Mas pra que a gente vai usar maçã dourada? Ah galera, será que nessa versão aqui desse Minecraft tem como a gente zerar ele? Tem como a gente ir pro end e tal? Eu acho que não velho Porque tipo assim, como é que a gente ia achar ender mesmo pra A gente conseguir as perolas do fim e tal? Mas enfim mano, sei lá né, vai que tem Tá, vou pegar esse carvão, esse ferro aqui de boa E vou continuar explorando mais pra baixo aqui mano Porque aqui deve ter alguma coisa né É, na verdade não tem nada, é troll Beleza, a gente tira aqui E mano, será que essa caverna aqui tem Ah galera, calma aí Não sei se essa caverna é grande, se ela é pequena ainda galera E mano, eu vou pegando esse carvão aqui né Porque vão me ajudar muito Eu tô precisando pra caramba né E é isso mano, calma aí Beleza Vou pegar essas tochas aqui Colocar aqui Tá, será que tem mais coisa pra cá? Caraca galera, parece que aqui é bem grande velho Então tomara que Que seja a funda pra eu me pegar mais coisa né De boa Aqui ó Beleza Ah velho, se disseram que aqui é troll galera Não tem saída Caraca mano, dá uma raiva quando eu fico andando assim nas cavernas Aí acaba que não tem saída mano Meu Deus do céu velho Isso é muito chato galera Tá mano, eu gostei que é um pouco chato ficar pegando esse mel assim em carvão e tal Ficar pegando ferro Mas mano, a gente tem que pegar né Pra depois a gente não precisar E eu não tenho que ficar saindo pra minerar e tal E é isso aí mano Calma aí Deixa eu pegar essa tochinha aqui novamente Beleza Tá né A gente vem aqui ó Tira essa tochinha daqui Beleza Pega essa tochinha aqui também galera Eu não gosto de deixar as tochinhas assim pela caverna não Porque Ah não, mas Mas esse pack é bom né galera Deixar essa tochinha aqui né Pra gente saber que Que a gente já passou por algum lugar né Só que sei lá Eu gosto mais de economizar tos Tá ligado Não gosto de ficar Gastando recursos atua não mano Tá, aqui não tem nada né Aqui será que tem alguma coisa mano Colocar mais isso aqui É, também não tem nada Então eu vou quebrar isso aqui ó E mano, eu tô pensando em voltar lá pra cima Pra colocar nosso ferro pra cozinhar e tal né Eu achei ouro aqui também né A gente conseguiu Duas barras de ferro aqui De boa E é isso mano Caraca velho Eu continuo tomando dano Meu Deus do céu galera Vou acabar morrendo Calma aí Caraca mano Eu vou tentar ficar Eu tenho que ficar ligado na minha barra de fome galera Pô, porque senão Se ficar diminuindo o coração Eu posso morrer né Porque eu tô infectado E depois eu vou sair pra Buscar uma cura também galera Talvez no próximo episódio Ou no Ou no Ou no episódio anterior Do próximo né Sei lá Mas enfim mano Eu vou continuar pegando esse ferro aqui né De boa Beleza Ferro e ferro é bom Que dá pra gente fazer bastante coisa né Pra fazer Ferramenta Machado e tal E depois eu tenho que ir lá pra fora também Pegar mais madeira né Daquelas florestazinhas Manos E aqui eu já vim galera Nem lembro Ah já vim já Beleza Aqui não tem nada E mano Será que a caverna é só isso velho Não tem mais nada pra cá não É mano Acho que é só isso Ou se tiver Eu não vi ainda né Beleza Aqui é de onde eu vi né Ahn Eu acho que é só isso mesmo mano Se eu só dar mais Só mais uma olhadinha Só pra né Que dar uma olhadinha Não custa nada Acho que aqui em cima Eu já vim já né galera Ou não velho Caraca galera Onde de tirar essas tochas Que a gente não sabe velho Não mano Foi o seguinte Eu vou Eu vou deixar essas tochas aqui mesmo E não ficar tirando mais elas não mano Calma aí Tá Eu acho que aqui é troll galera Eu acho que aqui não tem nada né Eu acho que aqui é aquela passagem É aquela passagem troll mano Então eu já vou deixar essa tocha aqui Que eu sei que eu já passei por aqui né Aí eu não preciso voltar Tá Eu acho que é isso pessoal Eu acho que a caverna acaba por aqui né Eu achei que ia ter mais lugar Que ia ser um pouquinho mais fundo Mas parece que não né Então a gente pode voltar aqui de boa Beleza Eu acho que eu vou voltar pra lá galera Tá Vou voltar lá pra cima né Pra colocar as nossas coisinhas Como eu já havia dito Vou pegar mais carne pudra aqui galera Porque Nossa barra não pode ficar baixa né De boa Beleza Vou pegar mais uma carninha Agora bora pra lá mano Vamos subir lá né E é pra cá Ótimo Será que tem mais caverninha por aqui pessoal Nessa ravina Acho que tem velho Tá Eu vou pegar esse ferro aqui Beleza Tem mais aqui Pô velho Tá cheio de gravel aqui Tá Eu acho que não tem mais Ou tem né Se tiver eu pego depois E manos Eu tenho que olhar bem aqui ó Pra ver se aqui é caverna ou não galera Pode ser que tenha caverna aqui embaixo Não esteja ligado né Mas enfim Depois eu volto pra cá Pra baixo Agora eu vou lá em cima manos Calma aí Tem que ter que cuidar com isso aqui né Beleza É por aqui que vem galera Tem que ter que cuidar com essa lava aqui também né Colocar só mais um bloquinho aqui De boa Agora a gente sobe lá em cima E guarda nossas paradas né Meu Deus do céu velho Caraca Tomando dano do que? Ah tá É do É da parada né Calma aí Deixa eu comer isso aqui Beleza E eu tenho outra parada dessa aqui no No inventário né Eu posso guardar aqui no baú Beleza Eu vou subir Comi mais um pouquinho galera Caraca velho A gente quando O ruim de comer carne podrecinha É que É que vai abaixando muito rápido né Nossa barra Nossa barra de fome Mas enfim né Fazer o que tem pra hoje E parece que tá escuro aqui Em cima né galera Infelizmente Então mas A gente pode vir aqui Colocar essa coisa Meu Deus galera Hoje há outro zumbi aqui Sai daqui desgraçado Sai daqui caraca Caraca mano Só o outro Quase que me mata velho Desgraçado Mano do céu Só que não fez nenhuma diferença Porque eu já tava infectado né Aí não tinha risco dele Meu Deus do céu velho Caraca mano Esse bicho fica Spawnando aqui em cima velho Caraca Tá mas enfim Eu vou comer isso aqui galera Antes que eu morra né Porque minha barra de Porque minha barra de fome Tá descendo E a de vida também né E caraca Mas eu acho que no próximo episódio A gente vai ter que procurar cura galera Ou não No próximo episódio Eu tava querendo dar um jeito Nessa base né Caraca velho Tem mais dois aqui em cima galera Meu Deus Isso não é normal não Isso não é certo não meu parça Parceiro Você não pode ficar aqui não Calma aí Caraca galera Tem mais ali Será que tem mais ali em cima Calma aí Eu vou tentar pegar aquele ali mas Calma aí Eu vou descer aqui Cuidado pra ele não me matar Se for possível Acho que ele não vai me matar não mano Só se eu der muito mole mesmo Ele me mata Calma aí Que já vem aqui já Beleza mano Beleza caraca Ele ainda conseguiu me acertar E boa pessoal Consegui outro cantinho aqui né De boa de água A gente já pode encher ele aqui ó E já pode guardar lá no nosso baú né De boa Ótimo A gente só abrir aqui ó De boa A gente vem aqui no nosso baúzinho Já guarda aqui né Agora mano Eu vou colocar A nossa parada aqui pra cozinhar né Vou colocar mais ferro aqui E eu vou fazer outra fornalha pessoal Pra colocar Esses ouro aqui né Que mano Só que eu não sei galera O que eu posso fazer com ouro Deixa eu comentar as ideias tá O que vocês acham que eu posso fazer Com ouro aqui né Até agora eu acho que a única coisa que eu posso fazer É a maçã dourada galera Pra se caso eu não tivesse comida nem nada né Eu tiver alguma coisa pra regenerar minha vida rápida É isso aí mano É minha sniper tá aqui né Será que eu tenho bastante munição mano Eu nem sei se eu tenho bastante munição velho Tá mano Mas enfim Deixa eu ver o que tem pra fazer aqui É galera Ah eu tenho que pegar A plantação aqui também né Continuar fazendo nosso pãozinho Essa plantaçãozinha Tá me ajudando muito galera Nesse bagulho de comida né É isso aí mano Agora a gente replanta aqui novamente né Beleza E mano Eu tô cheio de plano pra fazer várias coisas aqui nessa base galera Eu queria fazer o seguinte galera Eu queria fazer tipo um muro aqui do lado de fora Que É Que rodeia aquela base ali ó Pra ficar um terreno bem grande mesmo galera Aqui fora Eu tava pensando em fazer isso Só que eu acho que eu não vou fazer não mano Porque Eu acho que eu não tenho muita necessidade de fazer isso né Mas é só uma ideia que eu tive né E é isso mano Agora Tá Já peguei todas as paradas daqui Posso subir aqui novamente né De boa Beleza manos E galera Uma coisa que a gente precisava muito também É achar ovelha galera É Eu tinha falado em alguns episódios atrás pra vocês Que 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 ovelha Porra Com esses mobs assim Só Se spawnam no bioma de neve né E E não é nem todos os biomas de neve galera É um pouco raro a gente achar né Esse bioma que spawna Que spawna Então galera Vai ter uma hora que a gente vai ter que procurar Até achar né Aqui mano Caraca galera Desde que iniciou Sério A gente tá Tá ficando noites em claras mano Sem dormir nenhuma vez velho Tá Enfim A gente pode guardar as coisas aqui Beleza Esse trigo aqui Eu acho que tá aqui em cima desse baú A gente pode fazer um pãozinho a mais pessoal Aqui de boa Beleza Ah Tá né Nosso jacuzinho aqui Então eu vou deixar ele aqui Guardadinho de boa Beleza Eu vou pegar esse ferro aqui Vou deixar aqui já De boa E eu acho que eu vou fazer uma bigorna galera É Eu vou fazer uma bigorna pra de vez quando eu reparar meus itens né De boa E mano Será que dá pra gente encantar nossas paradas e tal Será que nessa versão já tem esse negócio de encantamento Não sei mano Tá pessoal Ah eu acho que eu vou usar esse diamante aqui galera Pra poder fazer A espada né Mas mano Eu acho que A gente pode fazer outra coisa galera Ah será que dá pra fazer uma mesa de encantamento Nessa versão mano Não sei Eu acho que eu vou procurar saber Para depois eu tentar fazer né Aí depois a gente só vai precisar de obsidian Só que obsidian Não é tão difícil de De achar não né Só a gente jogar água na lava e tal E é mais Mas mesmo assim A gente vai pegar a obsidian A gente vai A gente vai pegar ela com o que velho Picareta de ferro não dá Caraca Na verdade a gente ia precisar de mais 3 diamantes Pra fazer uma picareta né Mas enfim mano E mano Uma coisa que eu muito queria saber É se dá pra Nessa versão Dá pra gente ir pro nether galera Nesse mod pack aqui velho Não sei galera Não faço ideia Eu acho que depois eu vou Vou tentar fazer um portal né Aqui em cima da base e tal Ou então fora né Ou então faço um comoduzinho Pra Pra fazer esse portal e tal né Pra ver como é que é o nether né Nesse mod pack Mas eu acho que Que não muda muito não galera Acho que é anormal né Se der pra fazer E é isso aí mano Espero que tenha gostado tá Nesse episódio aqui A gente ficou dando uma minerada lá embaixo né A gente conseguiu bastante recursos aqui E mano Se eu queria fazer uma bigorna aqui Só que eu acho que eu vou fazer Um próximo episódio galera Eu vou encerrar esse vídeo aqui Pra não ficar tão longo tá Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar Aquele like Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Ok mano Se você tiver realmente Curtindo essa série E quer que eu traga mais vídeo aqui tá É só deixar seu like mano Que seu like aí Me motiva muito né A trazer mais vídeo aqui pra vocês E é isso aí mano Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui